Olá galera, eu sou o João Pedro Salipo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu estou aqui em Capão da Canoa, como vocês já devem saber né E sim, eu estou gravando em Capão da Canoa, normal, vou fazer um monte de vlogs e rotinas bem legal para vocês Mas, quando eu estiver postando todos os vídeos que eu gravei aqui, eu já vou até em Bajé, tá Então, neste momento eu já estou postando só, já estou postando tudo Então, normalmente vídeos diários todos os dias, tá, ou estou tudo, tá Então, vou virar a câmera aqui para vocês verem um pouquinho da cidade Que é exatamente agora que eu estou com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu padrasto Passeando, tirando umas fotos por aí, então acompanhem com a gente Beleza gente, está todo mundo de máscara porque A gente, a gente viu uma plaquinha lá Que é obrigatório, máscara, dá uma às cinco da tarde Tá, e a gente tem que ficar de máscara Como eu queria ter um microfone nesse momento Que deve estar bem ruim o som Aqui são eles E ali, e a cabeça do meu irmão Do meu irmão Caraca, irmão, peguei esse vício agora Olha gente, nessa cidade só tem prédio Mas só prédio Mas é só prédio A cada lugar que vocês vão Se não é um lugar de trabalho, tipo mercado É só prédio Uma loja, um shopping, é só prédio E quando tem casa É a casa com o segundo andar Para vocês terem noção um pouquinho Tem praia, eu vou fazer vídeos na praia também, gente Eu acho que vocês vão gostar bastante desses vídeos aqui Que eu estou em capão Olha aqui Não, não posso mostrar o número de whatsapp Galera, vou virar a câmera aqui Para dar um recado para vocês Gente Mudei o que eu vou fazer com chegar a 130 inscritos Exatamente, mudei O que eu ia fazer Eu ia Divulgar Não, divulgar não É Meu Deus, está passando o caminhão Eu ia Desparabilizar Os meus memes No canal Na loja, né Como todos já sabem Todos Peguei o neto de whatsapp Em edições para seus vídeos E E para muito mais É vocês que vão lá procurar E podem salvar em tudo Só que eu mudei agora Quando chegar a 130 inscritos, galera Eu vou fazer uma enquete Lá no meu Instagram Roupa de um pé do cérebro oficial Vale me seguir Se você não me segue ainda Eu vou fazer uma enquete Só posso dizer que eu vou fazer uma enquete É só um spoiler É a enquete de uma coisa Que eu acho que vocês vão gostar E vão ficar bem empolgados Então no próximo vídeo Eu termino de dizer Que vai ser bem legal E vocês com certeza vão querer Então bora curtir Olha, gente Olha aqui Aqui na marina Eu tirei foto no passado marina Caraca Aqui é a seção foto, galera Não tem estátua e seção foto Essas coisas aqui Bem massa Lixo da marina Lá, lá, lá tem Não, lá é o mesmo bicho que esse Esse bicho aqui É o mesmo bicho que aquele lá Olha lá no fundo atrasado Opa, esse daqui é novo Esse daqui é novo Tartaruga Tartaruga Bora piscina Bora curtir o mar Tá, mar não acho que não precisa de boa não Minha filha Bora tirar uma fotinho Pause Galera Galera Tirei as fotos agora Novamente Depois de um ano É Todas essas fotos Vão ser postadas Lá no meu Instagram Tá Aqui no link da descrição Vai seguir Olha o barulho Vamos lá Bora Faixa aqui As lojas Tudo bem legal Imobili Tá, não faz propaganda E outra Mostrar no WhatsApp Dois lados e atravessar Olha aqui, gente Se vocês socarem Nas casas É só apartamento Tchau, Marina Ano que vem Eu tiro mais uma foto, Marina E zoom aí Pra vocês verem E lá estão eles Esperem Esperem Eu desço Tá dobrando É, chega É, agora é a hora Do papai pegar o filho Tava com a mãe Essa boneca aqui E agora tá com o pai Bora atravessar Tá com o vinho Tem que acelerar E, gente Também essa cidade É menor De Bagé Tá, onde eu moro Pra quem não sabe Eu moro em Bagé Caraca, olha essa árvore Aqui, mano Tá caindo Putz grilo, velho Tem que decorar Pra Natal Aqui não tá vindo Aqui não tá vindo Bora atravessar maneiro A bituca de garro Não sei Não sei falar isso Tá aqui Tá escrito aqui Olha a florzinha Olha que massa Olha lá, gente Eu gosto de aquele terreno No fundo Mas também tá de uma praça Nela Ali tem brinquedo Tem tudo Tudo rústico Feito de madeira Eu gosto Nossa Caraca, gente Olha aquilo ali Eu quero tirar uma foto Naquilo dali Gente, olha aqui O que que eu encontrei Aqui tirando foto Agora a gente vai tirar Bagé Minha cidadezinha linda Com 507 quilômetros E aqui toda Buenos Aires Caraca Cruz do Sul Meu Deus Tá Bora Gente, eu vou entrar Agora aqui Olha Lá Eu recém percebi isso Não sei se vai dar pra ver Lá na câmera O que? Como? Onde? Caraca Que massa Senta ali Vou tentar botar o mano Bora Tá Eu vou sentar nessa maior E nessa o B Blezinha Bora, galera Vou tirar uma foto aqui E já volto Galera Tirar uma foto Aqui nas mortinhas Pera aí, gente Me espera, gente Me espera, gente Me espera, galera Me espera aí Pô, dificuldade Olha o cara De igual Dando no grão Olha lá, gente O mar Tá chovendo grama Tá chovendo grama Putz, gente Tá chovendo grama Olha, aqui é um terreninho Pelo visto é pra jogar futebol, né É, a sede é um pouquinho improvisada Mas tudo bem Não podemos jogar Olha lá, gente Acho que a gente vai Lá na Maresir Um pouco Pra mim divulgar aqui pra vocês Praia Capão da Canoa Uma das melhores E pelo visto do Rio de Janeiro Também é, mano É É, né Eu acho que o Rio de Janeiro Tem praia, né Deixa eu me informar Mãe Rio de Janeiro tem praia, né Vem 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 Olha que massa Vlog, gente Vlog Vlog dos melhores Gente Porque eu tenho por aí Não sei o que aconteceu Que atrapalhou Mas bora Olha quanto prédio Eu quero encontrar um prédio muito 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 alto Que seja tão alto Que tem elevador Porque lá na minha cidade Magé Tem o prédio mais alto de Magé, né Que no caso fica no lado do meu apartamento Ou seja Se aquele apartamento um dia desabar Vai desabar o meu também Porque é sério É o maior de Magé E fica no lado do meu É janela do meu quarto Dá pra ver Olha, gente Olha que lindo, galera Olha É isso Pera aí Só que agora Pera aí Olha o beijinho ali Dá pra ver Oi, godinho Oi, coelho Você quer uma cenoura? Traz Deve estar sendo acessado Olha Esse prédio aqui Pelo menos já é mais alto Que esse Então, gente Eu não vou falar muito agora Só vou mostrar a vista, tá O meu campo de vista Aqui pra vocês Mas vou falar um pouquinho assim Que eu não me aguento E obviamente Aquele ali é o meu quadrasto Aquela é a minha mãe E eu estou bem Atrás deles Pra poder mostrar O terrenão de Capão Aqui pra vocês Então, Pedro Você não se sente inseguro Tando longe Do 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 tamanho do teu padastro Na cidade Que tu não Não é acostumado Eu vou explicar Eu não tô nem Trinta quilômetros Longe deles E eles ainda Tão no meu Ponto de vista É no meu campo de vista Tá ali eles E eu sei voltar Eu acho que eu sei Voltar um pouco mais Pra casa, né Eu sou acostumada Porque eu venho aqui Sério, pra Capão Eu venho Desde que eu sou pequenininha Eu sou bem acostumada Com essa cidade Então, eu acho que Não tem muita diferença Tá lá mesmo Ficou meu apartamento E eu vou dizer uma coisa Pra vocês O apartamento Que eu tô agora É o apartamento Do ano passado Do Não Faz Sentido Tá Só quem viu Não Faz Sentido Com o JP Sabe E desde quando Eu sou pequenininha Eu venho pra esse apartamento Com os meus avós Que a gente apelidou De casa da praia Eu venho todos os anos Pra cá Olha, gente Olha que lindo Que massa As carras Olha aqui Olha que bonito Você mora lá Quando eu falei que eu tava indo viajar pra Capão Vocês me perguntaram Se eu gostaria de morar em Capão Olha, eu acho Se eu não fosse Bagé Eu terei a oportunidade De morar aqui Eu moraria Não pela praia Não só pela praia Também pela praia Óbvio Só que É porque A cidade é bonita Tem bastante lugar Pra tirar foto É uma cidade pequena Onde não tem muito perigo É bem tranquila a cidade Comparado com o Rio de Janeiro Mas por isso Eu não teria muito medo De morar aqui, não Então eu acho que Eu ia me acostumar fácil Como já tô acostumado Ontem eu vim pro mar E vendo aquele Salva-vidas 76 Eu tava Por ali, ó No mar brincando Por ali Porque eu me lembro Eu tava Eu tava Daquele Salva-vidas lá Que é o 76 Tava por aqui Tava o Salva-vidas Tava por aqui Meu Deus Você passou Vou me dar Tchau Ó Vou gravar Eles são muito Amorados Olhar com uma cara De salva-vidas Só que A minha família Sabe O cara de saliva Caraca Tanto medo Mano Meu ponézinho Vai voar Eu sei que Vocês estão De saudade De mim Tá Sei que Eu só quero Que eu Olha lá Olha lá Capão Da Canoa Vamos lá Ô mãe Vamos lá Naquelas letras Capão Da canoa Tá Vamos dar Aqui é um banheiro Particular E ali um caro E ali um caro Ela falou que não Mas a gente tá Praticamente indo Então Vou mostrar pra vocês Aqui Na praia Tem essas letras Ó Ó Gente Olha Olha essas letras Olha que legal Capão Da Canoa Gente Muito linda Agora já lindo Agora a gente vai lá Na areia E o meu padrasto E a minha mãe Vão tirar uma foto E vou gravar E essa senhorina Que vai gravar Que coisa linda Pergunta de abraçar A idosa Beleza Não rolou a foto E olha que ela não gosta De aparecer na internet Só que ela já apareceu Na internet Que foi o dia Que eu trolei ela Não sei se vocês se lembram Muito bem Mas eu já trolei A minha mãe no canal E foi um dos primeiros vídeos Que eu literalmente Arrumei a cama dela Foi o que meus Ela me agradeceu Falou Mas e o que tinha Uma rampinha Uma montanhazinha Embaixo das cobertas Ela levantou O cobertor Que tava bem Seu chatinho Arrumadinho E era lençol Pra tudo que é lado Era Como é que é? Era lençol Tirado das portas Era 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 uma bagunça Pra ser um suqueiro E ela E ela Quase decormiu E ela Sentou A casa Aqui Show Sentar aqui Tá aqui Nossa Isso daqui As pessoas Passando Olha eles Observando Quase a malida Quase a malida Quase a malida Quase a malida Olha lá Olha lá Essa visão Que coisa malida Mais cheia De graça Ela Doce Maria Doce Maria Não É doce menina Que vem Que passa Que passa Tá Lá tem lixo Lixo seco E lixo Orgânico Não sei ler muito de longe Tá gente Desculpa Eu tô olhando Pelo zoom da câmera Tá Não sei ler de longe Desculpa Eu tô cego Não uso óculos Então essa Maria De não usar óculos Aí ela Deixar de longe Pra reclamar Caraca gente O que é isso Aqui é Eles são parados Lá Tá de lado Um biquinho Não um biquinho Não 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 Ah Aqui tá Vindo pedro Mas canela Putz grilo Vamos lá Olha aqui Eu literalmente sou esse Se fosse pra escolher Algumas dessas placas Pra mim Ver como minha vida Eu escolheria a primeira Eu Um coração Um coração Significa Amo Eu amo Capão da canoa Esse é o meu Socorro Deixa aqui Cheguei 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 Tô vivo Bora passear Eles também Avizam que eu tô tão lindo E eu fico admirando as coisas Pro meu canal Aí depois eu ver Tô perdido Não tô perdido Não que eu acho Que é o caminho de cá Tem que esperar eles Na porta de casa Tem que atravessar Beleza Aqui não Aqui não Então bora Tranquilo Eu acho que por essa direção A gente tem Casa já Vamos cá Não tá vendo cá Bora acelerar Agora não tá vendo na faixa Que difícil Caraca Só prédio Até agora não vi uma casa A gente Olha que grande bonito Gente Eu moraria nesse Eu gosto de morar Em último andar E que tem A praia de escada Se tiver de elevador Eu sei que é muitos andares Pra morar no último É um pouquinho foda Que praia que é essa daqui Mercado O nome do mercado Não posso fazer propaganda Eu posso fazer propaganda Pra mercado Tava lá Uma placa de propaganda Pro mercado Pro mercado Pipirro do mar Tô sem o que falar Eu só não vou fazer propaganda Tá bumbum do neném Bumbum do meu irmão Bora gente 40 Não sei o que Fui muito rápida Olha lá Vamos ver todas as bebidas Tá Eu caminhando Ficou um pouquinho foda Então bora chegar lá Dá pra tirar a máscara Que eu não tô aguentando mais Eu tô muito sem máscara Eu vou tirar também Tchau Ai acudou É que Vamos tomar Gucci agora Deixa eu virar esse boné Pra trás Esse aqui Que eu acho que eu fico Mais barulho Não Melhor Mais pra frente Melhor ficar pra frente Tá um pouquinho chato Bora virar Lá Eu sabia que Pela aquela direção Eu ia encontrar meu prédio É ali gente Eu não posso mostrar como é que abre o prédio Tá Mas eu vou dizer que é bem tecno 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 Lógico Tecno Eu não sei falar Tecnicológico Tá beleza Eu sei falar tecnologia É bem técnico Caraca não é nada Será que esse era o prédio Que é a claca É aqui o prédio Meu Deus João Pedro Eu tava achando que era esse O prédio é esse O prédio aqui É aqui É aqui É entrado pelo portão Pela porta ali O jeito de entrar pelo Ai aqui Minha voz fica muito melhor O jeito de entrar Pelo portão E não pela porta O jeito de entrar pelo portão É bem tecnológico Meu Deus Eu não posso mostrar Deu Não é com chave É absolutamente com sistema De cada chave Suas perdem E aqui é uma simples garagem Olha esse céu Coisa linda Vontade de descer aqui E brincar né O terreno tá tão Bora subir Bora subir Bora subir Bora subir Bora subir Bora subir Vou tirar o boneco Mas eu acho que isso significa que não tem pessoas Que aí você tem pessoas espichas aqui Bom gente Pera aí Esse foi o vídeo de volta de Capão da Canoa Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho E dando notificações Vamos chegar a 130 inscritos Que o que eu vou fazer Tu vai ficar muito animado E muito empolgado E muito feliz Isso eu tenho certeza Tá cansado Isso aqui cansa né Léu Então compartilha o canal Pra todo mundo Pra gente chegar logo 130 inscritos Que eu tô muito animado Porque eu Pra que eu O que que eu vou fazer Pra gente chegar Beleza E um spoiler é Eu vou fazer um cat Não sei se vocês estavam me ligando muito bem Se eu tava assim Desculpa Tá Gente Então Lembrando Vídeos diários Todos os dias E Por alguns dias só Aqui no Capão do Canoa Eu não posso mostrar um apartamento Mas se é um spoiler Se é um spoiler eu posso Cuidado Vai ter um apartamento Vai ser